Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo nós vamos falar sobre DJ Ives, mais precisamente falar um pouco sobre a entrevista que ele deu a Léo Dias e assim, rendeu alguns assuntos e nós vamos debater um pouco sobre isso mas onde é o assunto? Eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui lembrando a todos que este aqui é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho para não perder mais nada que eu posto aqui pois é, hoje neste vídeo nós vamos falar sobre DJ Ives, mais precisamente a entrevista que ele deu a Léo Dias e essa entrevista está rolando muitos assuntos aqui para o canal Léo Dias trazendo assim as melhores entrevistas esse dia ele trouxe entrevista com o Zé Vaqueiro muito interessante também e dessa vez como eu falei para vocês foi com DJ Ives e uma das coisas que DJ Ives falou nessa entrevista é que meio que algumas pessoas vivem incomodado com o piseiro ele não falou vive incomodado com o piseiro com essas palavras mas o contexto das coisas que ele falou foi absolutamente isso eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto que eu achei interessante e disse, rapaz, eu vou ter que conversar isso lá com a rapazeira do nosso canal vamos ver esse vídeo uma grande essência desse tempero todo aí talvez é a verdade porque desde o primeiro passo que eu dei com a música até hoje eu sempre fiz as coisas com muita verdade eu nunca gostei de blefe eu nunca gostei de ajuda eu nunca gostei de empurrão eu sempre quis fazer as coisas com verdade subir degrau por degrau tudo acontecendo na sua hora certa como eu falei eu já fui músico fui compositor sou compositor, graças a Deus ninguém vai me matar sim produtor e agora artista então eu tive que respirar essas abas cada uma por si só e é até estranho se falar isso se se ouvir mas do nada o DJ Ives, produtor, compositor é o DJ Ives que coloca o ano no primeiro lugar do Spotify nas plataformas digitais cutuca muita gente cutuca quem? cutuca talvez o mercado como agora recente existem vários artistas, entre aspas o meio empresarial preocupado com o forró então o mercado também hoje se incomoda um pouco com essa volta do forró em ascensão porque a gente já teve o forró muito bem lá atrás Luiz Gonzaga que foi o forró regional fazendo sucesso no Brasil sim mas só que houve uma hegemonia da música sertaneja durante décadas décadas então assim o sertanejo ele sempre conseguiu respirar muito bem todos os gêneros do Brasil só que um em especial que o sertanejo nunca conseguiu tomar o forró porque o forró ele é tão ágil que quando as pessoas tentam fazer o forró o forró já cria uma outra célula do forró exemplo teve o forró regional e teve o forró dos anos 80 dos anos 90 que foi o com machos com leite e outras bandas que você deve conhecer com certeza para o forró de hoje que muitos escutam que é o forró do avião de forró do Garota Safada que se tornaram o chão de avião Solange Almeida com a separação Garota Safada para Wesley Safadão e é o forró de hoje só que sempre continuaram muito bem no mercado mas sempre com a divisão forró sertanejo forró sertanejo você via os artistas do forró entre aspas fazendo festivais de sertanejo e isso acontecia porque era o que se tinha para fazer do nada com essa paralisação do mercado com a pandemia a gente encontra o forró do nada top 1 sem sertanejo aqui você deve o fato de não termos shows afetou o sertanejo afetou todo mundo mas é hegemonia do sertanejo sempre foi muito ágil em relação a que a investimento hum você está entendendo tinha capital para isso dinheiro capital de dinheiro pesado pesado para concorrer com o investimento do sertanejo é muito pesado quanto por exemplo para investir em uma música sertaneja quanto era antes da pandemia um lançamento nacional hoje e o Anks talvez seria um pouco mais caro mas você gasta em média uns 600 mil de rádio para dar um disparo louco em todo canto do Brasil não é barato mas isso qualquer música qualquer música 600 mil por aí só que tipo não é uma coisa negativa porque se você trabalha com o mercado e você tem como investir show de bola só que com a paralisação do mercado com a pandemia todo mundo começou a bater cabeça na parede todo mundo recuou exatamente no investimento exatamente porque porque não sabia o que poderia acontecer então com isso o que foi que surgiu os pequenos grandes negócios que são o que aqueles produtos digitais que estavam surgindo do forró que pegaram essa brecha do mercado e dois pés exemplo Barões de Apisadinha é isso que eu ia falar o Barões investiu tanto assim? não não? quantos você acha que eles investiram? eu conheço o Rodrigo conheço o Felipe conheço o Ordilei que é empresário deles para ser bem sincero inicialmente eles sempre foram corretos com uma coisa pagar a liberação dos compositores de gravar as músicas e etc mas em relação ao começo deles para o estouro do Brasil a investimento de verdade não teve nada nada pois é rapaziada como vocês viram foi isso aí que DJ Ives falou lá na entrevista com Léo Dias e assim rapaziada como vocês viram ali ele falando que alguns é alguns empresários do meio musical estavam meio que incomodados com o surgimento do piseiro já que é um gênero muito simples digamos de passagem onde esses cantores que estão vivendo um dos seus melhores momentos da sua carreira e gastaram muito pouco como vocês viram ali DJ Ives citou de exemplo os Barões da Pisadinha onde eles começaram no mercado gastando muito pouco que na época eu me lembro que quando os Barões da Pisadinha lançou seu primeiro CD foi aqui no YouTube as coisas aconteceram assim por acaso alguém postou e o CD viralizou viralizou de uma maneira assim que desde duas ou foi três semanas já estava com mais de um milhão de visualizações onde DJ Ives também acabou citando ali que os Barões da Pisadinha só se preocupavam com a questão do dinheiro ou seja só para pagar mesmo a exclusividade liberação etc e isso é muito bom ou seja o simples fazendo a diferença acredito eu que quando a pandemia começou o meio sertanejo não estava preparado para essa parada no meio musical porque como DJ Ives também citou ali eles gastavam e todo mundo sabe disso que o meio sertanejo gasta muito 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 mesmo para ter os seus artistas nos primeiros lugares daí com os shows parados eles não sabiam meio que o que fazer foi aí que a Pisadinha começou a surgir e assim uma das coisas que na minha concepção ajudou muito o Piseiro nesse meio aí dessa pandemia foi a questão dos aplicativos tipo Tik Tok onde as músicas de coreografia caíram assim na cabeça das pessoas e por mais que pareça que não mas o Tik Tok ajudou bastante outra coisa que DJ Ives acabou citando que tem empresários aí que meio que ficam chateados com o Piseiro estar nesse momento eu acho eu não vou dizer que com autonomia que foi isso mesmo mas eu não sei se vocês se lembram que há alguns tempos atrás aí teve uma certa treta com o empresário lá da Workshow onde ele acabou falando que o Piseiro na concepção dele iria ser um gênero que iria passar muito rápido ou seja nas poucas palavras dele ali não iria passar nem a pandemia e olha só onde o Piseiro está eu lembro como se fosse hoje lá em 2018 quando surgiu os Barões da Pisadinha as pessoas falaram que nada isso aí só vai ser um mês ou dois meses e olha aí depois os Barões da Pisadinha o quanto de cantores que já surgiram e estão fazendo sucesso muitos empresários sertanejos estão muito preocupados mesmo com o que o Piseiro vem fazendo hoje em dia porque assim muitas pessoas falam ah não os cantores sertanejos só não estão em evidência no momento e assim rapaziada querendo ou não isso é fato o sertanejo ele nunca vai passar e sempre vai tomar conta dos primeiros lugares dos aplicativos do streaming dos primeiros lugares das paradas de sucesso nacional mas hoje no momento que o Piseiro está vivendo quando chega lá na frente que essa pandemia passar o sertanejo vai ter que bater de frente com o Piseiro e eles vão ter que dividir os mesmos eventos porque os contratantes vão querer muito isso porque hoje o Piseiro não só está estourado no Nordeste mas sim em todo o cenário nacional aí vem a pandemia como eu estava falando tem muitos empresários que falam ah é pandemia ninguém liga para isso cara essa pandemia é um momento onde os cantores tem que fazer de tudo para se manter no sucesso porque ninguém sabe quando é que vai passar essa pandemia e ninguém sabe também quando é que os eventos vão voltar e se quando voltar vai voltar os mesmo preço dos cachês que estavam antes da pandemia porque as coisas estão difíceis e donos de casas de shows estão todo mundo quebrado então assim eu acho que tem muita gente sim de fato incomodado com o Piseiro pelo fato do Piseiro ser algo muito simples e estar fazendo sucesso o que eu fico muito indignado mesmo de verdade é ver cantores produtores musicais cantores mesmo que estão iniciando agora meio que triste com o Piseiro estar vivendo esse momento cantores do Nordeste tá gente que eu estou falando em produtores do Nordeste porque assim com o Piseiro nesse momento claro que a música nordertina vai ser mais valorizada quantas vezes esses cantores hoje que estão fazendo sucesso já foram em programa de televisão e rede nacional e enalteceram a música nordertina e com o Nordeste no topo todo mundo vai ser ajudado ao invés de cantores iniciantes que não tem dinheiro pra tipo pra colocar baterista pra colocar isso 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 só com tecla de fazer seu sucesso ao invés de ir nesse embalo aí da pisadinha não ficam criticando falando que a música melhor mesmo é banda completa sendo que lá atrás algumas pessoas criticavam a pisadinha falando que a pisadinha não era forró já hoje em dia eu vejo muitos cantores falando que a pisadinha é forró que é o novo estilo mas enfim esse não é o contexto do vídeo mas eu acho assim que tem muita gente sim de fato incomodado com o que o Piseiro vem fazendo hoje em dia nos primeiros lugares e assim incomodando muita gente querendo ou não vai incomodar muita gente ainda porque não vai passar tão cedo mas enfim rapaziada essa é minha opinião sobre esse caso eu gostaria muito de ver o que é que vocês acham disso mesmo deixa aqui nos comentários pois o seu comentário é muito importante cara aqui tem um cachorro que pelo amor de Deus ufa ó só o Deus na causa mas enfim rapaziada espero que vocês tenham entendido esse vídeo e deixa aí os comentários de vocês pois o comentário é muito importante bom gente muito obrigado e não se esqueça de assistir os próximos vídeos que eu vou deixar aí pra vocês tchau